Bolas posicionadas, valendo! Não desceram todas as bolas. Tamires, nossa garota da sorte, por favor, faça a liberação manualmente. Ali da oitava coluna, as bolas na cor cinza, com as dezenas terminadas em oito. E da décima coluna, as bolas na cor branca, com as dezenas terminadas em zero. Ok? Muito obrigado. Tudo pronto? Já foi reiniciado o funcionamento do globo número quatro. Devidamente abastecido. Começa o sorteio da quina. O globo embaralhando oitenta bolas numeradas de zero um a oitenta. Bola verde, cinquenta e três. Verde, cinquenta e três. A primeira dezena sorteada na quina. Bola azul, zero cinco. Azul, zero cinco. E aí, tá marcando? Bola azul, trinta e cinco. Azul, número trinta e cinco. Acertando de dois a cinco números, você ganha prêmio na quina. Bola cinza, setenta e oito. Cinza, setenta e oito. Agora, o quinto e último número. Vem, sorte, vem, sorte. Bola laranja, trinta e nove. Laranja, número trinta e nove. A última dezena sorteada na quina. Vamos confirmar? Os números sorteados foram cinquenta e três, zero cinco, trinta e cinco, setenta e oito e trinta e nove. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas premiadas acessando loterias.caixa.gov.br.